Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Senadores já se mobilizam para a sessão do Congresso que vai votar o projeto do superávit primário. O governo quer alterar a meta do que prometeu economizar neste ano. O superávit funciona como uma reserva para sinalizar aos investidores que não falta dinheiro para pagar os juros da dívida pública. A previsão faz parte da lei de diretrizes orçamentárias. Na sessão plenária desta sexta-feira, senadores se posicionaram entre o apoio e a crítica. Politicamente, economicamente, legalmente, também seria melhor para o governo reconhecer que não, não cumpri a meta. Vou fazer um esforço adicional e redobrado para que recoloquemos nos trilhos a economia do país e também o próprio cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. É uma visão que eu tenho muito clara a respeito dessa questão de mudar a meta do superávit, que é, para mim, um risco, um risco muito sério, que afeta um dos pilares da questão econômica, que é a credibilidade. Vamos debater, aprovar essa lei com os fatos reais que ela representa. É apenas mais uma alteração. E nós não estamos dando calote, nós não estamos fazendo fraude, nós não estamos disfarçando com a contabilidade artificial. É apenas o Brasil ajustando a LDO àquela política praticada de estímulo à geração de emprego e ao fortalecimento da economia. O governo já reconheceu que ele estava errado. O governo reconheceu que tem problema de caixa. O governo reconheceu que joelhou, porque mandou um projeto para mudar. Ora, se está tudo certo, não precisa mudar. Se temos que mudar, é porque algo estava errado e temos que corrigir daqui para frente. Nós precisamos flexibilizar essa questão e o meu voto será favorável, não especificamente por causa do governo. É pela economia que nós temos que levar adiante. Não podemos parar o país. Discordando ou não dessa alteração que teremos, é fundamental a decisão. E cada um vai ter que assumir a responsabilidade, claro, do seu voto e da sua posição em relação a esse tema. O projeto que muda a meta de superávit primário já esteve na pauta de duas sessões do Congresso, mas ainda não foi votado. A nova sessão está marcada para terça-feira, ao meio-dia. Antes, será preciso analisar dois vetos presidenciais. O Senado estuda uma medida para facilitar o dia a dia das pessoas com deficiência. Fabricantes de equipamentos podem ser obrigados a fornecer versões em áudio dos manuais de instrução. A matéria aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor agora está no colegiado que trata da defesa dos direitos humanos. O projeto aprovado acrescenta um artigo à lei que estabelece normas para a promoção de acessibilidade para os portadores de deficiência física ou de mobilidade reduzida. O novo artigo determina que os produtos e serviços que venham acompanhados de manuais de instrução devem fornecer versão audiofônica desses manuais. O manual em áudio pode ser disponibilizado pela internet para download gratuito. Neste caso, o endereço de acesso ao manual na internet deve constar na versão impressa. O vice-presidente da associação Amigos dos Deficientes Visuais aprova a medida. Segundo ele, a complexidade cada vez maior dos produtos eletrônicos acaba se transformando numa barreira para os portadores de deficiência. Eu não tenho televisão moderna ainda, mas eu sei que fica mais complicado para o deficiente utilizar, porque são vários comandos até e, consequentemente, se não tiver uma pessoa por perto observando, a gente não vai conseguir fazer por conta própria, porque até você conseguir acessar o que você quer fica difícil. O computador, hoje em dia a gente consegue baixar o ledor de tela, mas também depende de pessoas para poder procurar o site certo. O projeto é simbólico, porque ele chama a atenção da opinião pública para a necessidade de se aprimorar todos os dispositivos de proteção para as camadas mais abandonadas da população, vamos chamar assim. No caso específico, facilita a utilização pelos deficientes audiovisuais, da utilização de equipamentos eletroeletrônicos, através de áudio que eles vão receber, que vai integrar o produto com a sua aquisição, com prazo definido de reclamação, essa coisa toda. O senador Odacir Soares, que relatou o projeto na Comissão de Defesa do Consumidor, é suplente do senador Ivo Cassol, que estava afastado, mas já retornou ao Senado. Isso em nada interfere na tramitação da matéria. A semana que vem, no Senado, será dedicada à valorização das pessoas com deficiência. Uma série de oficinas, exposições e palestras estão agendadas. Você pode pedir detalhes sobre os eventos pelo telefone 61-3303-4311. Uma das atrações será o desenhista Maurício de Souza, que vem ao Congresso na quarta-feira, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Você terá outras notícias do Poder Legislativo a qualquer momento em nossa programação. E lembrando que na nossa página na internet e em nosso canal no YouTube, você pode assistir a todas as nossas reportagens e programas. Boa noite e bom fim de semana.